Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos de novo ao meu canal. Hoje, estou de novo no aeroporto. Geralmente, quando estou no aeroporto, as últimas vezes, foi para quê? Para ir para Miami pegar um carro. Então, estou de novo indo para Miami pegar mais um carro. Comprei um carro novo, estou animadão e hoje já estou usando aqui a EV10, tentando fazer o upgrade para o canal, deixar o vídeo um pouquinho melhor. Comentem aí se o vídeo está melhor ou não. E hoje, vou buscar meu Tesla Model X. Então, mais uma vez, o Daniel da ADPR, que é quem importa meus carros para o Brasil, sempre me ajuda. O Daniel volta firmíssima, me ajudou, conseguiu ali que liberasse meu Tesla um pouquinho antes. Então, Daniel, mais uma vez, obrigado e bora ir lá pegar o meu carro hoje. Então, vou rolando Miami, depois vou lá na Tesla, filmo para vocês, pegando carro, fazendo picape e tudo. E volto, rolezinho, voltando de Miami até Orlando com meu carro novo. Então, fica aí, espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar like, compartilhar e principalmente comentar. Comenta aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos do Tesla, nos próximos vídeos aqui de carros e de unboxing, entre outras coisas. Conta aí o que vocês querem ver que eu trago para vocês, tá bom? Então, bora agora fazer essa viagem e curtir bastante. E depois eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a experiência de comprar também o Tesla. E, cara, é muito louco, né? Que eu comprava o Tesla, sei lá, no Brasil e daí o Dani resolvia tudo. Aqui nos Estados Unidos é muito 10. Eu fiz toda a compra e todo o processo de compra pelo aplicativo. Então, você faz desde a reserva, tudo. E quando chega perto da data deles entregarem, você faz toda a preparação e ou até o pagamento pelo próprio aplicativo. Então, tá aí umas imagenzinhas. Mas, óbvio que eu escondi algumas informações, mas vou ler, ó, vou lá ficar do lado as imagens de como que fica o pagamento direto pelo app, a confirmação, o agendamento. Tá tudo aqui, ó. E chegando lá agora é só chegar na loja, abrir o app e afetar delivery. E daí você pega o seu carro e sai. Vamos ver como vai ser essa experiência e eu tô animado, tô animado. Então, já que eu volto e bora pegar o pão. Já em Miami agora, cara. Daqui a pouquinho, esperando o Daniel me dar carona e daqui a pouquinho o Tesla pra pegar o meu carro. Tô ansioso, um voozinho rapidinho, um voo de 40 minutos. Vai ser luz pra caramba, ó. São basicamente 10h30 já da manhã aqui. E o agendamento pra pegar o carro tava às 10h. Então, é chegar e conseguir pegar o carro e curtir. Ó lá, tô aqui esperando. Ih, ó lá. O que será que veio me buscar aqui, ó? Olha só! A gente vai buscar o meu Tesla do quê? De Rivian, é isso, Dani? A gente vai pegar o meu Tesla de Rivian. Vai pegar o carro hoje? Cara, esse carro é muito top. Olha essa rodinha diferente da minha lá. Mais o upload. E, cara, eu tô falando que as barras eu acho que eu vou gostar. Acho que eu vou deixar com as barras. Bora lá pegar o meu Tesla! Aqui no prédio da Tesla, chegamos em Coral Gables. Cara, olha a quantidade de Tesla paradinho aqui. Ou pra fazer delivery ou manutenção. Mas a maior parte é entrega. E olha o que eu já achei! Aqui, ó! Tá aqui! Esse é o meu novo Model X. Cara, é muito bonito, né? Esse carro é foda demais, cara. Olha só que lindo! E já vou pegar, fazer o picape dele já já com o Dani. Ali. Ó, tá pensando em Tesla, cara? Esse cara aqui, ó. Não tem jeito. Pra cá, pro Brasil, pra tudo quanto é lugar, tem que falar com o Dani. Olha a rodona. Cara, eu acho esse carro fantástico. Fantástico. Agora é lá fazer o processo de picape. O Dani tava me contando, Dani, como que é o picape direto pelo app que você falou? Então, você abre, se você chega aqui, tem um... Não tem nenhum falo ali, ó. Tem ali mais ou menos com o papel azul no painel. Ali, ó. Tem o seu nome ali. Você vai abrir ele no app. Você vai destravar, dentro tá o Registration e a chave do carro. E já na tela já vai aparecer uma mensagem de boas-vindas. E ali você já vai configurando, pega o carro e vai embora. E vai embora. Não precisa ver ninguém. E não fala com ninguém nada. Ninguém precisa falar nada. Tá pronto. Puta. Chegou aqui, abriu o app. Você não acha o carro, buzina ele. Buzinou, olha lá o meu carro. Abriu, destravou, pegou, foi embora. Foi embora. Olha que delícia, cara. Não viu ninguém. Esse carro aqui foi incrível. Porque o Dani tava me ajudando. Daí teve uma hora que eu cheguei e ela falou assim, Ah, mas como que eu pago? Ele falou, cara, paga pelo app. Eu falei, você tá de sacanagem? Ele, é, cara. Abre lá o app. Tem a opção. Eu peguei e entrei lá na opção Pay Now. E fiz o pagamento do carro pelo aplicativo, cara. A Tesla tá mudando completamente. E agora, bora começar a tirar e rodar com esse carro. Olha lá que legal, aqui dentro da Tesla. Pra eu poder receber o carro. Bom que aqui tá com uma coisa canada e tudo. Então, cafezinho. Olha que legal. Bonitinho as cadeirinhas com as crianças. E bora pegar meu carro. Bora pegar meu carro. Tô animado. Olha lá o meu carro. Olha que animal. Plaquinha pra eu poder pegar o carro. Ensinando ali como é que faz. E esse daqui. Só. Pra mostrar pra vocês. Depois eu mostro em mais detalhes. É o novo brinquedo da garagem. Olha lá. Olha que top. Acabamento diferente dessa vez. Porque é um long range. Então, ó. Depois eu vou mostrar o detalhezinho que vira a telinha. Que tá bonito pra caramba. O Dani já pegou aqui. Já reparou que tem uma mudança agora. Tá vendo? O para-choque já é diferente também. Diferente do meu Model X lá do Brasil. E tá aí, ó. Carro lindo. E agora bora voltar pra Orlando. Liberar o autopilot. Configurar tudo. E fazer funcionar esse carro. E depois mando mais novidades. Aí já tô configurando tudo, ó. E já fiz aqui meu primeiro upgrade. Então, já temos autopilot pra voltar pra casa. Acho que tem que tirar ali o negocinho na câmera que eles deixaram. Senão não vai calibrar. E tá aí, ó. O carro tá lindo, cara. Bora cair na estrada agora. Olha que lindo aqui esse carro. Agora eu dei uma parada pra configurar que tem coisa pra caramba aqui. Antes eu subi pra Orlando. Mas olha que visual legal, cara. Esse carrinho aqui, como eu amo. Pra mim esse vidrão aqui ainda não tem preço. Cara, então bora configurar. Tem coisa pra caramba. Mas isso daqui pra mim, ó. É um muito legal, ó. É um novo display. Que ele vira pro motorista. Lembra que eu desmontei um carro pra colocar ele nessa inclinação? Dá uma olhada aí no canal. Mas agora ele tem de forma automática. Então eu vou configurar tudo aqui. E já que eu começo a calibrar as câmeras e partir volando. Ó, autopilot já tá calibrado. Então bora ir dirigindo sozinho até Orlando. Já tá bonito hoje. Primeira paradinha. Então super charge pra carregar. Então ó, a gente tá com 53% de carga. E a gente vai parar no super charge ali. Daqui uma hora e 32. Chegando lá dá uma carga pra ir pra casa. Peguei uma água, batata. E o carro bem bonito. Cara, essas madeiras até que eu gostei. Eu na foto não tinha gostado muito. Mas até que ficou bonito o acabamento de madeira. Aquela madeira com couro e tal. Alcantara no vidro. Ficou legal. Bora continuar a nossa viagem. Paramos aqui pra fazer a nossa carga. Super charge. Então ó, só tirar aqui ó. Chega aqui perto, aperta aqui. Portinha nova já ó. Conectou. E ele já vai começar a carregar. Então, bora aqui pra ver ó. Tá falando que ele vai. Tempo restante mais ou menos 25 minutos. Aí que ele tá falando ó. Pra encontrar o super charge mais rápido. Pá pá pá. Então. Não vamos deixar carregado não. Agora eu tenho que dar uma voltinha lá dentro. Comer alguma coisa enquanto ele carrega. Olha que legal. Uma Riven carregando. Da mesma cor da minha. Com a mesma roda. Igualzinho. Peguei aqui. Isso eu tenho uma série de Teslas. Né? O meu Teslinha tá ali ó. E vamos lá dentro na lojinha de conveniência. Comer alguma coisa. Ai que calor. Bora pedir aqui ó. Que legal aqui. Aqui é gigante. Dentro em vários lugares. Você pode pedir direto aqui. Então vamos lá. Vamos pedir no Endes. O que que eu vou comer hoje no Endes? Cara. Um negocinho mais tranquilinho né. Aqui tem coisa pra caramba ó. Vamos lá. Eu quero hambúrgueres. Vamos de Baconator mesmo. Ou o Big Classic. Cara. Vamos de Baconator. Eu quero sem ketchup. Não vou doar nada hoje. Ah não. Podia ter pedido um combinho né cara. Aqui ó. Acho que eu vou nisso. Um combo de Baconator. Small. Eu vou querer fries. Eu vou querer no ketchup. E é isso. E eu vou pegar um... Um tea. Vamos só ver lá nossa... O meu combo. E eu vou tirar esse Baconator daqui. Vou tirar esse Baconator daqui que não precisa né. Então combo 9. Fechou. É isso daí ó. Finish. Agora eu vou pagar aqui. Comecei de apagar na maquininha ó. E pronto. Olha que beleza. É assim que funciona. Eu vou lá pegar daqui a pouco o meu lanche. Acabou que eu não comi o Endes. Comi um pedaço de pizza. O Endes tava muito cheio. Cheia demorada. Eu comi aqui um pedaço de pizza. E cara. Por incrível que pareça. Em 15 minutos. Já carregou o carro. Já tenho que tirar ele lá. Que daqui a pouco começa a cobrar. Porque ele tá parado na vaga. E vou continuar nossa viagem. Então paradinha legal. Bom que sempre que essas paradas tem super charge. E fica tudo na tela né. Então é super simples. E eu tô a mais ou menos uns 150 quilômetros de Orlando. Então bora seguir nossa viagem com o nosso carro novo. Vamos lá. Carregando já. Então. Olha. Tem um monte de bichinho. Tem que lavar o carro todo. Isso é outra coisa legal né. Você chega do lado do Tesla. Ele já pega. Essa aqui é você. Abre a porta sozinha. Olha lá. Tá. Olha. Oitenta e sete por cento. E. Tá zero ainda. Porque eu ganhei. A Tesla. Se eu não me engano. São mil milhas. Essas mil primeiras milhas. Eu não pago nada. Pra carregar. E daí depois disso. Começo a pagar. Então eu vou deixar carregar até 90 por cento ali. E. Seguir viagem. Mas é muito rápido né. Não deu nem 15 minutos. E já tá carregando. Uma das coisas que eu gosto da Tesla. Mais do que da Rivian. Tudo. É esse sistema sempre. Sempre 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 integrado né. Então você coloca ali. Que aparece na tela tudo. Lembra? Quando eu carrego a minha Rivian ali do lado. Eu tive que baixar o app. Fazer o desbloqueio pelo app. Mas também é um. Funciona. Só que isso aqui. É mais integradinho. Seguindo aqui viagem. Eu não sei por que. Mas eles me mandam sempre por essa estradinha aqui. Que não tem absolutamente nada do lado do outro. É uma estrada simples. Olha lá. Nada de um lado. Nada de outro. Mais o Autopellet funcionando. Vamos deixar ele me levar. E bora lá. Vamos que vá. Obrigado. Mas cheguei. Cheguei finalmente. Vamos nesse aqui do carro. Aqui ó. Ah. Cara. Que viagenzinha. Que parece que é tranquila. Mas. Mas cansa. Então. Tá aqui. Missão cumprida. Pegamos o nosso Tesla. E já temos. Placa. Tá bonitão aqui ó. Então. Nem sei se sujou muito ou não. Esse aqui ó. Nosso carro. Tá bom. Então bora tirar depois desses bugs. Tão bonito né. Vê que eu posso deixar o carro assim. Sem placa nenhuma. E é isso. Galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar like. Compartilhar. Se inscrever. E parei tudo torto na rua. Deixa eu ajeitar esse carro. Porque. Tô cansado. E agora. Bora pra reunião. Tem uma reuniãozinha. Antes de parar. O dia de hoje. É isso. Quem gostaria de abrir a porta sozinha. É muito fera. Diz aí. Vai ó. Falou.